Fala aí, Alfredão, fala aí, Jéssica, beleza? Mais um momento de resolução de questões aqui, Enem, desenvolvendo a prova de 2019. Questão a questão, para que a gente comente devagarzinho, desenvolvendo bem essa sua biologia ao máximo, beleza? Roda essa vinheta, meu querido, que a gente vai arrebentar agora. Essa questão é top, vem comigo! É isso aí, galera, essa questão é maravilhosa. Dá para a gente abordar muita coisa aqui e eu tenho certeza que vai acrescentar muita coisa para você. Se liga nessa questão, ele fala assim, a cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. Os resíduos podem ser utilizados como fertilizante. Meu povo, falou de fertilizante, Falou fertilizante, você já tem que pensar logo em quem? Nitrogênio. Já puxa na caixinha aí nitrogênio, vai vir nitrogênio em algum lugar, fósforo também, beleza? Pois contém cerca de 6,5% de pectina. Bilbi, o que é a pectina? Quer dar uma rasgada ou só quer uma coisinha assim? Ah, só comenta. Pectina nada mais é do que uma molécula proteica que ela atua durante o processo de divisão celular na célula vegetal e ela é extremamente importante na formação da nova parede celular da célula vegetal. Então a pectina é uma estrutura extremamente importante no desenvolvimento de novas células vegetais, beleza? E ele é um polissacarídeo. Eu falei polipeptido. Não, polissacarídeo, beleza? Tranquilo isso? Além disso, aproximadamente 25% dos açúcares fermentáveis, como por exemplo, frutose, sacarose e galactose. Lembra que frutose, sacarose e galactose são monossacarídeos que são extremamente importantes, beleza? A frutose e a sacarose, a sacarose no caso, ela é um dissacarídeo, né? Enquanto que a gente tem que tirar o celular, óbvio, ao vivo, ao vivo, é assim, negócio de celular apertando aqui, calma aí, olha aqui. Então, carboidratos, funções dele gerar energia, né? Bem como os resíduos alcaloides, compostos aminados, compostos aminados, então a gente vai ter o nitrogênio nesse composto aqui, beleza? Que são extraídos do processo. Então, basicamente, a gente tem compostos à base de carbono e compostos à base de nitrogênio, beleza? Lembra pra mim, carbono é importante para a formação de moléculas orgânicas, já o nitrogênio é importante para a formação de outras moléculas orgânicas, como proteínas e as bases nitrogenadas. Não esquece o nitrogênio, ele participa da formação dos aminoácidos e também das bases nitrogenadas, que são encontradas, por exemplo, na molécula de DNA, RNA, os nucleotídeos, né? Esses resíduos contribuem para a fertilidade do solo, pois, letra A, possibilitam a reciclagem do carbono e do nitrogênio. Pode ser ou não? Se eu devolver essas substâncias para o solo e elas forem utilizadas para a formação de novos compostos, novos compostos, eu estou o quê? Reciclando, pode ser, segura essa informação. Letra B, promove o deslocamento de alumínio, que é tóxico, nada a ver, nem alumínio a gente falou aí. Letra C, melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. Se você pensasse, caraca, a pectina compacta a membrana, a parede celular na célula vegetal, formando a nova parede lá e tal, durante a lamela média, formando a nova parede, mas nada a ver no solo, né? Letra D, eleva o pH do solo em função da degradação de componentes do resíduo. Não, elevar o pH do solo é deixar ele mais básico. Se a gente pensasse na utilização, na metabolismo de moléculas à base de carbono, formando CO2, junto com a água, formaria ácido, mas que viagem a gente está fazendo aí, né? Então, não teria essa alteração aqui pela degradação de resíduos. Letra E, apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das... Não! Não! Nada a ver! Beleza? Eles têm função de quê? Promover crescimento. Por isso que são chamados de fertilizantes. Beleza? Show de bola! Então, para a gente aqui, resposta, letra... É só riscar. Muito bem. Letra A. Tudo bem? Show de bola! Tamo junto, meu povo, e até a próxima! Valeu!